Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um vídeo chegando no canal. Gente, hoje é terça-feira, por aqui está um tempo nublado, chovendo, né? Aliás, está chovendo. Está bem fresquinho, não está frio e nem calor, gente. Está fresquinho, está gostoso. Eu já estou aqui com minha xícara de café tomando. E aí já vou começar um vídeo aqui, gente. Vamos ver aí que eu vou gravar. Tem vários vídeos aí para eu fazer. E estou pensando, quero estar mostrando para vocês o dia de hoje, só terça-feira. E aí eu vou estar virando aqui para mostrar para vocês como que está. Pessoal, olha como que está hoje. A gente faz assim o dia todo, né? Ó, como eu não esqueço. Preparar atrás de dois já, porque não rende aqui. Ó, gente. Desejo a todos aí um ótimo dia. Que seja um dia aí de alegria, paz, saúde, né? Que é importante. E produtividade, né, gente? Vamos fazer aí, trabalhar, cuidar da nossa casinha, do nosso lar, com amor e carinho. Pessoal, voltando aqui. Gente, estava pensando, vou dar uma limpada aqui, ó, desse armário aqui em cima, gente. Que vai guardando as coisas, fica super apertado. E aí eu vou levar vocês de novo comigo. Vou dar um trato nesse armário. Vou lavar a janela da cozinha que precisa. Lavar aquela janela da cozinha, gente. Está bem suja, né? E conforme for, eu vou gravando aí, para mostrar para vocês aí a minha rotina aí, dessa terça-feira. Enquanto eu limpar esse armário, vou aproveitar que eu estou limpando o armário, vou limpar em cima da geladeira e aquele armarinho pequenininho, tá? Pessoal, então eu já vou começar aqui a limpinha com esse armário. Vou limpar e vou compartilhando tudo com vocês aqui. Já me limpar aqui dentro. Está uma baguncinha ali aleatória, né? Então eu preciso dar aquele tchan no meu armário aí. E aí, gente, vou aproveitar para fazer uma misturinha, né? Que é muito bom aí. Que eu amo fazer misturinha caseira para limpeza de casa, né? Nós anos de casa amamos muito, né, gente? Então aqui já está todos os meus produtinhos aqui para fazer a limpeza. Com essa limpeza, gente, eu vou fazer, eu vou colocar uma colher, né? De bicarbonato. Vocês sabem que o bicarbonato é em gelinho. Ele desinfeta e ele, muito bom aí. Para nós, dando de casa, nós vamos aí, né, gente, ó. Vou colocar duas colheres de detergente, gente. Então, duas colheres de detergente. Vou usar mais ou menos, gente, 200 ml de água, tá bom? Gente, 200 ml de água. Vou colocar vinagre, gente, de álcool, viu? Vocês viram que o vinagre espumou aqui, gente? Que às vezes acontece, porque o bicarbonato é o vinagre, né? Agora, gente, eu vou mexer bem mexidinho. Ficou, gente. Vocês não têm noção como isso aqui é bom, gente, para limpeza do dia a dia, para limpeza de casa. Misturinha pronta. Aí, agora, gente, eu vou estar tirando todas essas coisas aqui do armário, né? E depois eu venho... Vou pegar a cadeira aqui, né? A pessoa é baixinha, então... Vamos subir aqui na cadeira para limpar o dinheiro. Eita, a saia é bem justa. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado. 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 Pessoal, voltando aqui Já acabei de almoçar E vamos dar continuidade No serviço que a hora não espera E vamos dar continuidade 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 Tchau 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 Pessoal, a gente vai para essa parte da minha. Vou ficar mais com a flor mesmo, né? Apesar de ter empate, isso eu não vou estar de novo. E por dentro, gente, eu quero fazer uma faxinha ali dentro, mas... Quanto não me passa aqui, ó, não dá para limitar porque ele fica muito pesado, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pessoal. Agora eu vou limpar essa parte aqui, gente. Vocês viram que eu tinha o tampão aqui, né? Até comentei, mas não sei se gravou, né? Eu precisava limpar aqui, limpar por causa da porta que estava aqui. Não dava para limpar porque ela estava com problema, né? A parte dela ali quebrou, gente, aí não dava uma aparada aberta. Aí tinha que estar pesado. Deixa eu limpar tudo aqui. Aí minha esposa tirou para mim o tampão aqui, a tampa, né? Então agora eu vou dar uma limpeza geral ali, gente. Vou limpar tudinho. Depois vocês vão ver aí, tá bom? Bem arrumadinho. O tampão está lá fora e depois eu posso mostrar para vocês também que eu vou limpar a tampa, né? Do armário ali. Porta e vou deixar tudo limpinho, bonitinho. Mas agora eu vou dar um tiro aqui, gente. Olha a bagunça que vai ficando aqui. Você vai com uma mão só, abre e já vai colocando as coisas, jogando, né? Onde fica esse caos aqui, né? Mas agora eu vou limpar, vou deixar tudo organizadinho. Vou arrumar um lugarzinho para guardar tudo aqueles remédios ali. Vou ver o que tiver vencido, né? O que tiver vencido eu vou jogar fora. O que tiver bom. Vou deixar assim reservado. Então é isso. Vou estar mostrando para vocês aí. Então bora lá começar aí a limpeza, né? Seu do armário. Hoje eu acabo sendo faxinão aí na cozinha, gente. E por tudo desabalho, mas o importante é que vai ficar tudo limpinho. E é tão gostoso, né, gente? Gratificante. Então bora lá. Aqui já fiz a misturinha aqui novamente com água limpa, né? Bicarbonato, detergente e vinagre, gente. Coloquei aqui na aguinha. E eu vou estar tirando todas as coisas aqui para limpar. Vou colocar vocês aqui. Não sei se vocês ficam meio longe. Pode dar. Tomara que dá para vocês ver tudo o processo aí do meu trabalho, tá bom? Já comeu uma caixinha aqui, gente. Vou colocar todos os remédios que eu vou achar. Vou colocando aqui, tá? E aí We'll go Through the wastelands, through the highways Through my shadow, through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on And on Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vou dar uma repassada de pano ali. Vou limpar tudinho, deixar limpinho. Hoje eu venho aí mostrando pra vocês como organizar as minhas coisas aqui dentro do armarinho. Pro vídeo não ficar muito longo, né? Senão a memória não aguenta muito. Então que eu volto aí colocando as coisas, tá bom? Pessoal, já limpei tudinho ali. Tá tudo limpinho, graças a Deus, né? Então, gente, eu vou colocar algumas coisas que vai ficar mais baixo pra mim tá pegando, né? E aí, gente, eu vou arrumar aqui. É uma das faceis que eu uso bastante, né? Sempre no final de semana. Então, eu vou deixar mais perto aqui de novo. E aí, gente, eu vou deixar mais aqui assim, gente. Ó, ficou joguinho, né? E aí, gente, eu vou deixar mais aqui. E aí, gente, eu vou deixar mais aqui. E aí, gente, eu vou deixar mais aqui. E aí, gente... E aí, gente... Eu vou mandar pra vocês Que eu acho que já está longo E aí agora eu vou ter que dividir esse vídeo Porque eu tenho a janela pra lavar A janela que eu vou lavar ainda hoje Tenho o chão da cozinha pra lavar Dentro da pia pra tirar a poeira ali O pó, né? Vou dar uma organizada Nem que eu não tiro tudo as caixas, mas eu vou tirar um pouco Dar uma organizada ali, lavar essa cozinha Pra depois finalizar esse vídeo Mas ele já está grande Então vai dar continuidade aí no próximo vídeo Que vocês acompanhem A cozinha terminada aí, tá bom, gente? Esse foi o vídeo aí Da tarde Estou até ofegante Esse vídeo foi agora, gente, vou mandar pra vocês Hoje mesmo e amanhã vai Terminando aí de limpar essa cozinha, gente Tá bom? Vai o vídeo de amanhã Que ainda hoje, terça-feira, quero terminar tudo ainda Agora são três horas da tarde, né? Falta lavar a janela Limpar dentro da pia e lavar o chão da cozinha E limpar a mesa e depois Eu vou estar mostrando tudo organizadinho Essa cozinha pra vocês no próximo vídeo, tá bom? É isso, gente Um beijo grande E até o próximo vídeo Tchau!